Vocês portaram bem, têm a direita a receber não sei o quê. O que é que vocês querem responder? Receber! Que é para nunca sair! Mas é verdade! E ela? Isto é a Shiva! Chega a salatá-la! Não lembro mais. Ela fala! Nessa altura éramos tão estúpidos que achávamos que quando se estava a dar voz não conseguíamos respirar. Antes disso, ele era um gajo que parecia um ovo estrelado. É isso. Ele tinha tipo cabelo à tigela. Não, mas era tipo o cobiçado. Eu vou-vos explicar uma coisa. Vocês foram umas bananas. Agora vamos acabar esta ronda. É sim, é uma segura! Estou, onde é que estás? Estou à tua televisão. Eu, Kika, não estás. O que é que se passa? Foste raptada e estão-te a obrigar a dizer isso. A mafada é picada por uma avelha na mama. A mafada. Ai, o veneno! E eu, eu... Passa a... Eu, eu, eu! O veneno! Ela estava com o terceiro a mama. Ela, hein? Ela estava aos bens. Imagina a causa da mama que vai chegar a essa foto. A Catarina, a Kika, a Joana, a Pipa e a Isabel são amigas há mais de 10 anos. É para que encontros destes nunca deixem de acontecer que existe o fundo da amizade. Superboc. Leva a amizade a sério.